Quer fazer uma viagem para aquele friozinho gostoso, mas ainda não decidiu qual lugar escolher? Então fique com a gente e conheça os 5 destinos de inverno mais famosos do Brasil, depois da vinheta! E aí, bora viajar? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal! Eu sou André Taca e ao meu lado é Elisabeth Alves, nós somos do Vida Outside e juntos vamos te ajudar a decidir para qual destino de inverno você vai! Eu sei, está chegando o inverno e já está muito frio em algumas regiões do Brasil e por isso mesmo já tem muita gente aí programando as férias de julho, os feriados de junho, Então a gente vai mostrar para vocês os 5 destinos mais famosos de inverno aqui do Brasil A gente vai dar uma pincelada aqui nos perfis dos viajantes, quais são mais caros, mais baratos, algumas das atrações Para que você possa colocar tudo aí na ponta do lápis, veja quantos dias você tem e aí sim possa decidir para qual deles você vai Então, sem mais delongas, vamos embora viajar? E o primeiro destino que a gente vai trazer para vocês é Gramado, no Rio Grande do Sul Esse destino que talvez seja o mais famoso aqui da nossa lista Aliás, nós fomos recentemente para lá, não conhecíamos e ficamos apaixonados A primeira coisa que você tem que saber é que lá tem muita, mas muita atração, muita coisa para fazer Então, nós recomendamos que você vá para lá se tiver pelo menos uns 5 dias Se você for numa viagem de 3 dias, aqueles feriados, o fim de semana, vai ficar com aquele gostinho de quero mais Então, a menos que você more ali perto, pela região, more em Porto Alegre Se você morar um pouquinho mais distante, a gente acha que você tem que deixar pelo menos de 5 a 7 dias para você conhecer Gramado Pelo menos as principais atrações E é um destino perfeito para você ir tanto de casal quanto de família, com criança pequena Porque tem atração para todos os gostos Restaurantes, então, tem muita diversidade Tem sequência de massa, tem fundi, tem pratos típicos, tem temáticos, tem pizzarias temáticas, churrascarias temáticas Com dança, com cantoria, com tudo que tem direito lá Tem restaurantes, inclusive internacionais, temática alemã, temática italiana, é bem diversificado, gente É, tem muita coisa mesmo, inclusive, nessa parte de gastronomia Se você gosta de chocolate, seus filhos gostam de chocolate, é um lugar perfeito É uma excelente pedida você visitar Gramado, que tem muita opção E algumas das principais atrações, inclusive que são motivos para muitas pessoas irem, para conhecerem São alguns parques de Gramado, como Gramado ou Canela, aliás, Canela é uma cidade vizinha colada a Gramado O Parque Caracol, que é muito famoso, tem uma cachoeira maravilhosa ali, tem uns bondinhos aéreos O Snowland, que é um parque de gelo, parque de neve, na verdade, neve de verdade Que você tem esse contato, inclusive tem pista de esqui, pista de snowboard Muita gente vai para lá conhecer Recentemente eles fizeram aí também o Aquamotion, que é um parque com piscinas termais Totalmente coberto, é o primeiro parque de piscinas termais cobertos no Brasil Tem também aquele trenzinho que leva você até Bento Gonçalves, a inúmeras vinícolas Também é o Maria Fumaça, muito famoso, a gente não conseguiu ir, pelo menos dessa vez Está na programação para trazer o vídeo para vocês Ou seja, tem atração para todos os gostos, para todas as idades É muito completo, é muito perfeito Então se você está planejando fazer uma viagem de inverno, que você possa gastar um pouquinho mais Possa ficar pelo menos 5 dias E vai de casal, vai com a família Gramada é um destino maravilhoso, é perfeito para você ir E o segundo destino que a gente vai trazer para vocês é Campos do Jordão Fica localizado no estado de São Paulo A aproximadamente 2 horas e meia da capital, indo de carro E Campos do Jordão, gente, é uma graça, é uma cidade toda charmosinha É um destino que dá para você ir em família ou dá para ir em casal também Que vai aproveitar bastante As atrações por lá são tanto gastronômicas, tem muita opção de restaurante gostoso por lá Quanto também tem pegada da natureza, tem trilhas que dá para você fazer lá Tem a trilha da Pedra do Baú, que é uma das mais famosas, Bauzinho Tem também passeios mais para levar criança, tem o Morro do Elefante, tem teleférico Tem dois parques lá, que é muito legal ir com criança, que é o Parque Tarundu E o Parque Capivari, que fica ali no centrinho da cidade E esse ali é a entrada gratuita E aliás, como a Beth falou sobre a gastronomia Tem a Baden-Baden, que é uma cervejeira muito famosa Tem um tour cervejeiro lá Exatamente, fazem tour cervejeiro lá, você conhece as opções, vai ter a degustaçãozinha É bem interessante fazer esse rolê E de todos os destinos que a gente vai falar aqui, a gente falou primeiro de Gramado De todos os outros que vamos falar após Gramado, acho que Campos do Jordão é a que mais se aproxima Inclusive na arquitetura, é uma mini Gramado Gente, não é assim, nada próximo de Gramado, não tem as atrações Mas é uma mini Gramado, inclusive na sua arquitetura, no seu charme, é muito bonitinha É, ela teve influência alemã, né? Alemã, isso, influência alemã Então tem bastante coisa assim, com referências mesmo à Alemanha Bom, a região central ali é a Capivari Então se você estiver pretendendo ir sem carro, tente se hospedar nessa região Que é onde está ali o burburinho, onde dá pra você fazer a maior quantidade de coisas a pé Bom, gente, Campos do Jordão, apesar de ter bastante opção É uma região pequenininha, então você vai estar sempre encontrando ela lotada, tá? É natural, principalmente se você for em época de feriado Nós recomendamos no mínimo dois a três dias pra você curtir um pouquinho a cidade Mas claro, se você tiver mais tempo, vai ter mais coisa pra você fazer Dá pra fazer, inclusive, com mais calma todas as atrações que tem por lá Mas, mais ou menos, essa média de dias Sobre valores Campos do Jordão também não é um destino muito barato, assim como Gramado Mas não é comparado à Gramado Exatamente Por conta das atrações, você acaba gastando um pouco menos, tá? O que é mais caro em Campos do Jordão mesmo é as hospedagens Então você vai perceber isso quando estiver fazendo as reservas dos hotéis Então se o seu perfil de viajante é um lugar mais badalado E tem poucos dias pra fazer essa viagem Campos do Jordão acaba sendo uma boa pedida pra você E o próximo destino que a gente vai trazer pra vocês é Penedo, no Rio de Janeiro Aliás, ele fica quase na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro Ali pela Dutra é muito fácil chegar De São Paulo são mais ou menos umas três horas e meia E do Rio de Janeiro umas duas horas e meia, três horas E eu sou apaixonado por Penedo, a Bete gosta muito também A gente recomenda demais E ela tem um perfil já um pouco diferente aí de Gramado e de Campos do Jordão Aliás, nós estivemos em Penedo recentemente e fizemos um vídeo completasso com as principais atrações E também temos um vídeo pra você que está indo viajar pra Campos do Jordão com criança Com algumas atrações que ninguém te conta Então confira aqui nos links que a gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui Bom, gente, diferente de Campos do Jordão, Penedo não é tão badalado Tem muita gente também, lota nos feriados, obviamente É muito famoso, é um destino, um dos principais destinos de inverno aqui no Brasil Mas ele tem uma pegada muito mais natureza do que esses outros dois destinos E eu acho que faz um pouquinho menos de frio também do que nos outros Ah, talvez ele não é tão mais alto do que os outros, né? Não que não faça frio, a gente pegou um frio... Mas não aquele frio de congelar os dedos... Mas faz um bom friozinho ali também Aliás, também tem muitas casas de fundi, muitas chocolaterias É uma vila finlandesa, é muito charmosinha Não é grande, você explora a cidade em mais ou menos dois a três dias Nós ficamos quatro, passamos um feriado A gente acha que com quatro dias você faz praticamente tudo A gente gosta muito de lá também porque tem alguns restaurantes gourmetizados Muito bons, que a gente até acha assim Quando você vai pra Gramado, pra Campos de Jordão Eles fazem um foco de comida alemã Foco muito em fundi, pizzaria, casas de massa Já Penedo tem essa pegada mais gourmetizada, né amor? Porque eles têm uma pegada muito também de ateliês, coisas artísticas É uma característica ali da cidade Então eu acho que tem uma pegada diferente desses outros dois destinos E justamente por ser uma vila finlandesa, eles dão muita ênfase no Papai Noel Lá tem a casa, inclusive, do Papai Noel É, porque a residência oficial do Papai Noel é na Lapônia, na Finlândia Mas eles brincam que a casa de veraneio do Papai Noel é aqui no Brasil, em Penedo É muito bacana E justamente por isso eles têm uma pegada também pra crianças Tem muitas atrações ali na cidade Não tanto quanto Campos de Jordão, não tanto quanto Gramado Mas tem atrações pra criança, dá pra você ir de família Até porque, como eu falei, tem atrações de natureza que você pode curtir Principalmente se você estiver com crianças menores Menores, é, exatamente E pra você que é mais aventureiro, gosta de natureza Tem muitas cachoeiras na região Inclusive tem o Parque Nacional do Itatiaia Dá pra você ir de quadriciclo ali nas cachoeiras E de carro até o Itatiaia É muito bacana E a gente recomenda, Penedo, para o perfil do viajante Que já não quer gastar tanto como Campos de Jordão e Gramado Tem a disponibilidade de pelo menos 3, 4 dias de viagem Gosta de passeios com natureza também E se vai em casal, vai curtir muito Ou se você vai com criança Aquelas que ainda acreditam na magia do Papai Noel As menorzinhas, elas vão curtir mais do que as maiorzinhas Mas também tem atração pra todas elas Até agora a gente já passou pra vocês 3 destinos Incríveis e ainda falta falar de 2 deles que a gente também ama Mas antes disso, aproveite e já se inscreva no nosso canal Se você é novo por aqui Se você já tá inscrito, também deixa seu like nesse vídeo Gente, ajuda bastante o nosso canal E também temos o Instagram Arroba Vida Outside Segue a gente lá E acompanhe os nossos destaques A gente tem destaque, inclusive, desses 3 destinos Que a gente já passou pra vocês E do próximo destino que eu vou falar pra vocês Que é Monte Verde Monte Verde fica localizado em Minas Gerais Porém, ele é mais próximo de São Paulo De São Paulo é aproximadamente 2 horas e meia de carro E de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Você vai demorar aproximadamente 7 horas de carro Então fica mais próximo mesmo da galera de São Paulo Gente, Monte Verde é super famoso Com certeza você já ouviu falar É um destino que tá aí super em alta Fomos recentemente e adoramos Pra quem vai a viagem de 2, 3 dias Já dá pra curtir um pouquinho de Monte Verde Claro que a gente recomenda 3 a 4 dias no mínimo Pra você curtir mais Mas dá pra fazer aí no final de semana Se fizer apertadinho O que tem que ir pra fazer por lá Eles oferecem passeios de quadriciclo E passeios de Jeep As duas opções vão parar em vários pontos da cidade Pontos diferentes A pegada do quadriciclo é mais natureza Que você vai conhecer E a galera do Jeep vai fazer mais um tour fotográfico Você vai parar em alguns pontos Vai tirar fotos, registrar algumas coisinhas Conhecer a chocolateria Conhecer aí algumas fabricações locais De truta, cachaça É bem interessante, gente Os passeios lá não são caros Assim como as hospedagens também não são tão caras Agora o que encarece muito Monte Verde É a gastronomia É mais puxadinho mesmo A gente comeu super bem lá Mas a gente sentiu aí no bolso Que é um pouquinho mais puxado Se você estiver indo com criança Tem bastante opção também pra você fazer Aliás, foi uma surpresa pra gente Quando a gente começou a pesquisar A gente achou que era aquela coisa direcionada pra casal Olha, tem patinação gelo Tem aquele bar de gelo também Que as pessoas gostam de ir Meu filho adora também Tem escola de falcoaria Tem aquelas escaladas, tirolesa Parque radical Ah, é, parque radical Tem muita atração pros pequenos E por isso também vale uma viagem com eles Diferentemente do que a gente pensava Que era só pra casal E Monte Verde Acaba sendo também um dos destinos mais friozinhos Aí a gente pegou lá Até a temperatura negativa de madrugada Então se você for pra Monte Verde Vá agasalhado Principalmente se você estiver indo Nesse período aí De maio já começa o frio Até agosto você vai passar frio, gente Então leva bastante casal Então o perfil de viajante Pra Monte Verde É ter a disponibilidade De pelo menos uns 2 a 3 dias Não se importar De gastar um pouquinho mais Na parte da gastronomia E gostar bastante de frio, tá gente? Como a gente falou também Dá pra ir com criança Dá pra ir em casal As duas formas Vai aproveitar bastante É, e lá também tem um turismo de compras Bom, né? Tem umas lojinhas muito legais Que a gente acabou não falando E a gente tava até conversando aqui É, Sicampos Lembra um pouquinho o gramado Mas é menorzinha É, Penedo E Monte Verde Se parecem um pouquinho Porque é praticamente Uma avenida principal ali Delas E algumas coisas Nas laterais Assim Então são bem pequenininhas Bem bonitinhas E com poucos dias Você já faz praticamente Tudo nas duas, né amor? Sim E o último destino de inverno Que a gente vai trazer pra vocês É Petrópolis No Rio de Janeiro Que fica mais ou menos A uma hora e meia da capital E é um destino Que a gente gosta bastante Um destino de inverno Muito aconchegante Muito romântico E talvez Depois de gramado Talvez seja maior aí Um pouco mais de estrutura Do que os demais Tem bastante coisa cultural Pra você fazer Tem o Museu Imperial Que é muito famoso Tem a história Da monarquia brasileira lá Então vale a pena conhecer Na verdade É uma atração imperdível Tem a Casa de Santos Dumont Também Uma atração histórica e cultural Muito legal pra você conhecer Tem inclusive Pra quem gosta de aventura O Parque Nacional Serra dos Órgãos Com algumas cachoeiras E trilhas espetaculares Você tá do lado de Teresópolis Também Que também tem outras trilhas Pra fazer Olha É um destino completo Tem feirinha de roupas Aos sábados Tem muita gastronomia Gourmetizada Nesse aspecto É também tal qual Penedo É muito legal Tem cervejaria Cervejaria Boêmia Que é muito famosa Pra você fazer ali Uma degustação Um tour cervejeiro É muito divertido também E é bastante comprida Tem as divisões Do Quitandinha Do Centro De Itaipava A gente recomenda Que você fique Na região de Itaipava Que tem muitos barzinhos É muito legal O perfil do viajante Pra conhecer Petrópolis Eu acho Na nossa opinião Que é mais aí Pra casal Ou famílias Com adolescentes Porque tem Essas atrações Mais culturais E de natureza Não que com criança Não dê pra fazer Mas acho que O foco principal A gente tá tentando Delimitar Definir pra você Pra você escolher melhor Se você está com criança Nós achamos que os outros Quatro destinos São mais indicados Então Se você está entre amigos Que acho que vale muito a pena Tem muitos bares legais Lá Se está de casal Eu acho que Petrópolis Tem mais o seu perfil É uma região cara Mas não tanto Pelas hospedagens Mas sim Tal qual Monte Verde Pela sua gastronomia Os restaurantes São estrelados Lá são muito bons E um pouquinho caros Tem muitas cervejarias Também Então se você curte Vale o passeio E Petrópolis Eu acho que está mais Programado Com quatro Cinco dias Você conhece Praticamente As atrações principais Da cidade Com dois dias Fica corrido Você vai ficar Com aquele gostinho De quero mais E se você tiver Com mais tempo Dá pra agregar Com a vizinha Teresópolis E fazer uma viagem Bem legal De uns seis Sete dias Então se você É daqueles viajantes Que curte Uma pegada cultural Histórica Gastronomia Mas também Não abre mão Da natureza Petrópolis É o lugar Perfeito Pra você E agora Conta aqui Pra gente Qual desses destinos Tem mais A sua cara Deixa aqui Nos comentários Pra gente saber Se foi o seu Primeiro vídeo Aqui do canal Aproveita Pra se inscrever E acompanhar Porque semanalmente A gente posta Vídeo pra vocês Com dicas de viagens Mostra pra vocês Vários destinos Tanto do Brasil Quanto fora Também temos Vários vídeos Aqui de quanto Custa viajar Pra você ter uma noção De quanto gastar Antes mesmo Da viagem acontecer E tem muita coisa Legal pra vocês Verem por aqui Então já se inscreve E deixa o seu like Nesse vídeo Pra gente saber Que ele foi útil Pra você E agora que você Já sabe Qual destino de inverno Você vai conhecer Fique com a gente Boas viagens E tchau 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 Tchau